Jovem Deixa pensar Em tua vida um instante Talvez pra te ser o bastante Para se reconciliar Hoje Alguém espera por você Há tempo pra se arrepender Qual o motivo que o abandonou Venha depressa Antes do sol se declinar E o tempo de Deus se avançar Não espere isso acontecer Há um povo santo sempre orando E para Deus te apresentando Pra você se consertar Não, não, não deixe o mal te destruir Mas pra Jesus tu deves vir Nos braços dele Se deleitar Hoje Alguém espera por você Há tempo pra se arrepender Qual o motivo que o abandonou Venha depressa Antes do sol se declinar Antes do sol se declinar E o dedo de Deus te apontar Não espere isso acontecer Há tempo pra se arrepender Não espere isso acontecer Não espere isso acontecer Não espere isso acontecer